Bom dia, gente! Aqui quem fala é o Reginaldo da Silva Lamarão, ex-paciente da Clínica Maranada. Eu quero dizer para vocês, eu sou muito grato a essa clínica, esse casal, Ronaldo e Débora, que estão na frente dos trabalhos. Porque essa clínica, ela foi muito assim, sou muito grato a ela, pelo que eles fizeram comigo, o tratamento que me deram durante o ano que eu passei internado na Clínica Maranada. Olha, prova disso que eu estou aqui de pé, para dar esse depoimento e falar para as pessoas que estão tentando denigrar a imagem desse casal. Não faça isso, porque o trabalho é sério, funciona, deu certo e eu estou aqui para falar para vocês. Porque se não fosse verdade, eu também dizia, mas não, estou aqui para dar meu depoimento e falar. Essa clínica não é a melhor que tem no estado da Amapá, mas era a forma entre as melhores. Prova de tudo, se fosse possível para começar tudo de novo, eu voltaria para a Clínica Maranada. Mas hoje, graças a Deus, estou levando a minha vida normal, tomando meu remédio. Não tenho um pingo de vontade de voltar a viver o que eu vivia lá atrás. E hoje, graças a Deus, eu volto a repetir. Deus, acima de tudo, e esse casal aqui em Macapá, tocando aí esse trabalho na Clínica Maranada. Ronaldo, Débora, força, porque gente para ajudar são bem poucas, agora para atrapalhar tem muito. E a hora que você precisar de mim, eu estou aqui. Eu daria mais e mais depoimento em relação à Clínica Maranada. Obrigado, bom dia a todos. Tudo bom, Ronaldo? Eu estou gravando esse vídeo aqui para te agradecer, cara, por tudo que você tem feito, né, na minha vida, em relação aqui à Clínica Maranada. E a minha recuperação, tá? Eu nunca tive nada contra a Clínica. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, fui super bem atendido, né, por você, para a Débora. Então, é só gratidão, cara. Eu estou aqui há um ano e pouco, renovei mais um ano por isso, né. Não me sinto preparado para sair, porque aqui na Clínica Maranada eu sou super bem tratado, né. Tenho todos os tipos de auxílios possíveis, mas o mais importante é o auxílio espiritual, né. É a busca por Deus. E isso eu aprendi aqui, né, graças a Deus. Aqui eu me batizei, aqui eu me casei, né. Aqui eu reconstruí toda a minha vida, recuperei minha dignidade, né. Voltei a falar com a minha família. Então, cara, não tem preço que você faz, né. Esse trabalho que você faz é um trabalho difícil, árduo, mas eu tenho certeza que Deus vai lhe recompensar cem vezes mais, tá. Então, eu queria lhe mandar um abraço e dizer que eu sou muito grato a você. E muito obrigado por tudo, tá. Você salvou a minha vida e não tem preço isso, tá bom. Bom dia a todos, me chamo Jean Penha, eu sou ex-interno da Clínica da Maranada. E eu passei por um processo, foi doloroso, mas eu tive que passar, eu tive cinco internações, né. A minha família sempre acreditando, principalmente a minha mãe, meus amigos. E com a ajuda de Deus, de Ronaldo, da Débora, dos diretores, dos monitores da Clínica, que me auxiliaram, né. Hoje em dia eu tô aqui, tô de pé, tô trabalhando, graças a Deus. E eu sou acostumado em um livro que dá certo, né. Que pra mim que dá certo. Basta você se forçar e trabalhar duro pra ir sobre isso. A recuperação é todos os dias, e todos os dias que estamos aqui. Lugando, lutando, matando o leão por dia. Eu louco a Deus pela vida dessas pessoas, esses anjos que cuidaram de mim. Não falei, eu cheguei na Clínica e não sabia nem que eu tava vivo. Eu passei nove dias sem saber nem que eu tava vivo. Então, acreditem que dá certo. Dando a todos, tudo de bom é que vocês possam conseguir a cura. Então, o Mojada, vocês vão se querer. Bom dia, eu me chamo Rosiné de Oliveira Aguiar. Eu tenho um filho interno lá no Maranata, há dois anos já. Então, antes disso, eu tinha uma vida muito conturbada com ele jogado nas drogas. Eu não... ele saía, não sabia se voltava. Era um sofrimento muito grande, quanto o meu, quanto o dele. Porque ele sofria na rua, nas drogas, apanhava de todo mundo, de polícia, enfim. E eu não tinha paz na minha vida. Eu não dormia nem de dia, nem de noite. Ficava naquela coisa, quando ele saía, não sabia se voltava ou não. Até que me indicaram o Maranata. Aí eu fui lá, conversei com o Sr. Ronaldo, que eu tenho muito que agradecer a ele. Que durante dois anos que meu filho tá lá, ele é bem tratado. Ele nunca foi maltratado lá. E hoje em dia, eu deito, eu durmo. Eu sei que meu filho tá bem. Eu acompanho lá direto, toda semana eu vou lá. Final de semana eu vou, almoço lá com ele. Lá meu filho tem piscina, tem academia, tem todo o conforto lá dentro. Então, no começo, ele me dizia que ele era maltratado. Aí, quando eu ia visitar ele, aí eu não via marca nenhuma nele. Eu disse, como é que eu te maltrato? Tu não tem nada. Aí, ele, não, mãe, eu quero sair, não sei o quê. Eu caía no papo dele, né? E, às vezes, tirava ele de lá. Quando eu dava, ele tava nas drogas de novo. Aí eu fui entender que eles falam isso, às vezes, por familiares. Pra gente tirar ele de lá, como meu filho fazia comigo. Aí eu fui entender, eu digo, ah, ele faz isso que é pra me tirar ele. Mas, na verdade, meu filho nunca foi maltratado lá. Por ninguém. Por ninguém. Nunca ouvi também ninguém ser maltratado lá. Durante dois anos que meu filho tá lá, ele é bem cuidado lá. Lá tem um momento de oração, tem um momento de lazer dele. Graças a Deus. O seu Ronaldo, uma excelente pessoa, sempre me deu apoio. Toda vez que eu precisei levar meu filho, que não era fácil eu levar ele. Tinha que levar ele na braba. Com a ajuda dos meus parentes, botar ele no carro e levar ele na braba, que ele não queria ir. Uma semana depois, ele já tava bem, graças a Deus. Recuperado, bem alimentado. Então, é isso. Abaixo de Deus lá, eu quero agradecer muito o seu Ronaldo, a dona Débora, os pastores que cuidam do meu filho lá. E ele tá muito bem lá, graças a Deus. Porque se ele estivesse aqui na rua, já teria perdido ele, com certeza. Com certeza, já teria perdido o meu filho. Então, eu tenho muito que agradecer ao seu Ronaldo. Sempre me ajudou. Sempre conversou com ele. Sempre me ajudou muito mesmo. Tenho muito que agradecer a ele. Um bom dia a todos. Oi, irmão. Irmão Ronaldo. Boa tarde. Aqui é o Edifran. Edifran, irmã do Irã, nascer do Moreira. E eu quero dizer, irmão Ronaldo, que o tratamento foi excelente na clínica. E você sempre me recebeu bem, a minha família. Entendeu? E eu quero dizer a todos que não há um tratamento melhor do que a clínica Maraná. Eu quero dizer que quem anda falando aí ou deixando a clínica lá embaixo, está contando mentira. Porque lá o tratamento do meu irmão passou três meses e foi excelente. Graças a Deus, hoje ele não tá bebendo. É um servo de Deus. Tem vontade de visitar ele. E digo mais, o tratamento, a alimentação, o conforto. Foi internado três meses aí. O atendimento foi excelente. Não tenho o que reclamar da clínica Maraná. Principalmente os funcionários que trabalham aí. Teve acesso de entrar aí e ver como é que é a clínica, os quartos, a alimentação, a cozinha, tudo. Inclusive, meu irmão tá aqui, Ronaldo. Estou mandando esse vídeo. Agradecendo pelos três meses que vocês hospedarem meu irmão aí. Tá bom? E não há dinheiro que pague, entendeu? E eu agradeço a todos. E os que estão, todos. Leve sua família pra lá, os que têm desabrigado. Bom dia, Ronaldo. Mano, estou fazendo esse vídeo pra mostrar a nossa gratidão e o respeito que a gente tem pela clínica Maraná. Ronaldo, sempre que ligamos, você nos atende com presteza. Quando nós precisamos, você também nos atende. E quando vamos aí até a clínica, nós somos tratados realmente com muito respeito, com muito carinho. Então a gente só tem a agradecer o trabalho que você presta. Não só para os nossos filhos, mas para todos os filhos que estão aí internados. Queria te agradecer de coração. Agradecer a você, Ronaldo, a Débora, a todos os seus monitores e a todos que fazem parte da família Maranata. A gente fica despreocupado quando os nossos filhos estão aí. Porque a gente sabe que eles estão em boas mãos e estão sendo bem cuidados. A gente sabe que esse tratamento que vocês dão aí, a gente não pode dar em casa. A gente não acompanha em tempo real. Então vocês aí acompanham em tempo real. Tudo, tudo, tudo. No momento que precisou, vocês já estão prontos a atender. Nós temos uma dívida muito grande com vocês. Uma dívida de gratidão mesmo, né? Porque o que vocês têm feito pelas pessoas, cara, é um bem assim imensurável. Você não sabe o que é a gratidão que a gente sente por isso. Então, mais uma vez, te agradecer de coração, te parabenizar, parabenizar a Débora, todos os seus monitores e todas as pessoas que compõem o quadro da Maranata. Quem faz o bem, colhe o bem. E é isso que vocês estão fazendo. Mano, muito, mas muito obrigado mesmo. Que Deus continue abençoando todos vocês. E que vocês tenham um excelente fim de semana. Tá bom? Um abraço, mano. E aí, pessoal, mais uma bênção, né? Que Deus me entregou. Estou um ano e dez meses da última internação na clínica. E, graças a Deus, já tenho meu transporte aqui. Que Deus me abençoou com o meu trabalho. Meus amigos de volta, minha família. Então, é possível sim. É só crer em Deus e tudo vai dar certo. Bom dia, bom dia a todos. Desde já sou grato a Deus. Quero agradecer a Deus, né? Por hoje, eu estou bem, limpo. E buscando a presença dele não foi fácil. E não é fácil pra ninguém. Eu me chamo Santiago, Romil Santiago Tenório. E passei por momentos difíceis na minha vida. Na adicção, com drogas, mentiras, enganas. Desvio de conduta, mau caráter. Foi muito difícil. Perdi tantas coisas boas que Deus tinha me dado. Perdi família, praticamente. E não é fácil. Perdi esposa. Convivência com meu filho. Foi tantas coisas perdidas que não sei o quanto eu perdi tanto tempo, né? Longe da presença de Deus. Mas também quero dizer que conheci um amigo. Deus me colocou no meu caminho um amigo. Uma pessoa muito generosa. Boa. Me ajudou. O momento mais difícil que eu precisei foi quando também muitos da minha família fecharam as portas pra mim da casa. Amizades. Sabe? De estar em convívio com elas através da situação que eu estava vivendo. E o meio de escravidão, de satanás. Com uma droga. Bebendo. Mas Deus me colocou uma família. Foi a família Cardoso. Meu grande irmão, pai, na fé. Homem que muito fez por mim. Sou muito grato. A Ronaldo Cardoso. A Débora Cardoso. A casa que um anos atrás eu fui e tive o... Deus me deu a oportunidade de privilégio de ser o primeiro aluno da casa Maranata. Não foi fácil. Eu não queria mais. Vi que era necessário. Mas eu também aceitei ser tratado. E logo após, né, começou a fluir. Veio mais alunos, pessoas como eu que estavam precisando de ajuda. E ele abriu as portas pra ajudar da melhor forma, maneira possível. As famílias. E... De 100%. Eu tenho isso como testemunho e prova. Eu sou uma testemunha viva disso. Que metade daqueles que passaram na Maranata, no tempo Maranata, Sabe, eles foram recuperados. Saíram de lá recuperados. Estão recuperados. Estão bem aí fora trabalhando. Convivendo com a sua família. No meio da sociedade. Eu também estou. E sou muito grato. A Ronaldo Cardoso. A Débora Cardoso. A Maranata. A família Maranata. Todos que ali... Conviveram comigo. Estiveram comigo na luta no dia a dia. Porque é fácil. Sair dessa vida assim. E lá o trabalho da... Da instituição de Maranata. É muito em prol da hospitalidade. Onde é o que mais nós falhamos e fracassamos. Se deixarmos Deus. Se abandonarmos Deus. Se saímos da vida de Deus. Nós voltamos para a escravidão de Satanás. Muita gente não entende isso. Isso é espiritual. Nossa situação é uma guerra espiritual. Logo a gente convive com uma guerra entre nós mesmos. Com a nossa carne. Nosso querer. Nosso desejo. Mas eu sou grato. E hoje eu estou bem. Que Deus abençoe a todos que hoje estão bem. E aqueles que estão procura de recuperação. De tratamento. De libertação. Visite. Vá. Conheça o Ronaldo. Conheça a sua história. E ele é uma ótima pessoa. Eu agradeço. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia a todos da clínica Maranata. Que é daqui meu bom dia. E eu tenho alguma coisa a falar. Isso é a respeito da sustentação. Que é comandada pelo senhor Ronaldo. E a senhora Débora. É uma clínica de respeito. No qual eu tive uma passagem muito válida por lá. Eu passei 25 dias nessa clínica. Me recuperando de vícios. E digo uma coisa pra vocês. Se você tem algum parente. Ou familiar. Que esteja precisando de ajuda. Lá leve na clínica. Na clínica Maranata. Porque lá. Eles tem toda uma rede de apoio. Lá eles tratam muito bem. A parte espiritual da pessoa. Que é muito importante. Nesse momento de recuperação. É a busca. Pela. Pela. Libertação com Deus. A sua reabilitação. Lá. Tem uma boa alimentação. Eles acomodam muito bem. Então. Eu digo pra vocês. Uma clínica. Que trata bem. É a Maranata. E eu só queria agradecer. Né. Então. Você que está passando por algum tipo de pressão. Depressão. Estresse. Ansiedade. Devido ao uso de drogas. Álcool. A clínica Maranata também te ajuda. Porque tem três tipos de pressões. Que nós passamos na vida. É a depressão. Que é uma pressão. Que lhe causa. Alguma coisa aconteceu no passado. O estresse. Que é uma pressão do presente. E ansiedade de ter uma pressão do futuro. Mas tem somente um jeito de você se lembrar disso aí. Que é Jesus. Ele sim vive nos três tempos. No passado. No presente. E no futuro. Ele vai conseguir te tirar do seu passado. Estruturar o teu presente. E fazer você prosperar no futuro. Certo? Ter um bom dia a todos. E um abraço. E um abraço. E um abraço. E um abraço. E um abraço.